Obrigado. 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 a minha cara, tudo enquadramento, tem vídeo assim que dá pra ver o meu quadro torto, assim o povo falou, ah, esse quadro torto e tal falei, não é o quadro, é a câmera, mas tudo bem então tem um monte de vídeo publicado pra quem não sabe o que são os vídeos não tem nada assim, na verdade tem um mas eu não faço animações das tirinhas porque eu não tenho essa habilidade, essa capacidade técnica mas eu faço aquela coisa que todo mundo faz de se filmar e falar um monte de bobeira então tem algumas coisas assim interessantes a maior parte não é e o pessoal fala, ah, por que você não dá curso? eu falei, não, curso não, tem muito curso bom por aí e tal insistiram tanto que eu comecei a fazer um curso eu já publiquei uns quatro vídeos, é um curso de gambiarras, certo? na prática, então se alguém quiser aprender gambiarras se inspirar e tal já adiantando no curso eu falo que não tem como você aprender gambiarras, você é inspirado a fazer gambiarras então são vídeos de inspiração, legal? e eu tenho mais mais de 57 mil tweets todos de extrema relevância certo? inclusive foi assim que começou o Vida de Programador comecei no Twitter eu queria fazer alguma coisa engraçada e tal surgiu o Programador Real blá, 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 blá começou a crescer muito rápido eu não esperava e aí veio a ideia de fazer tirinha conversei com o André Farias do Vida de Suporte falei, cara, posso fazer um negócio parecido com o seu? mas diferente, blá, 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 blá posso vir passeando? e ele falou, bom, beleza, manda ver eu falei, beleza, legal e aí, é isso isso que a gente fez em sete anos de Vida de Programador e tem mais um monte de coisa que eu vou esquecer mas tudo bem mas o que não foi ao ar? hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que não foi ao ar que a ideia é falar um pouquinho de bastidores tipo, o que que acontece por trás do Vida de Programador? o que que acontece de interessante que não foi pro ar? eu acabei de lembrar que a minha câmera tá guardada ali eu ia pedir pra alguém gravar pra mim você mexe na minha mochila ali acha a minha câmera e filma um pouquinho, pode ser? obrigado, ó por isso que é bom ter amigos, né? e em sete anos de Vida de Programador aconteceram várias coisas legais por exemplo uma coisa que eu morro de orgulho e aquele rapaz tem parte nisso a gente tem o Café Vida de Programador uau ó eu lembro que no começo a gente foi fazer café e tal e aí eu falei, ó não importa assim quanto tempo a gente vai fazer café mas vai ter um Café Vida de Programador porque tá em falta, né Glenn? tá em falta, mas tudo bem a culpa é dele não, beleza deixa eu contar essa história bem legal, bem rápido conheci o Glenn foi na campus que a gente se conheceu não, foi quando eu fui pro Curitiba é o Unicuristiba ou a gente se conheceu na campus e me chamou? Curitiba, né? ele me chamou pra palestrar em Curitiba fui lá e tal, beleza ele era coordenador de curso e tal e aí depois no ano seguinte na campus encontrei ele aqui a gente conversando e tal aí o Glenn chegou pra mim cara você nunca pensou em fazer um café Vida de Programador? eu falei pô, pensar eu pensei, né? mas eu não tenho todo o resto que precisa pra isso, né? aí ele não, cara minha família produz café eu falei, pô, massa legal, né? aí a gente combinou ele mandou uma amostra lá o café é muito bom de verdade e aí a gente começou a vender café gourmet Vida de Programador o café gourmet não é por causa da gourmetização e tal é um café melhor mesmo mais bacana e tal e também não tinha por que a gente vender café tipo o café que vende no mercado tipo ó, compra o meu café que custa 7 reais mas você vai pagar 20 no frete então a gente já vendeu um café mais especial em grãos e tal beleza mas é isso e aí são 7 anos de coisas muito legais eu vou falar um pouco do que que não foi ao ar então preste atenção o que que não foi ao ar nesses 7 anos bom primeiro essa foto essa foto nunca foi ao ar então vocês estão vendo com exclusividade também não foi ao ar essa foto de quando eu era criança certo? bonito né eu tava eu tava fingindo que eu era uma múmia não parece mas tudo bem acabou a faixa tá só tinha isso de faixa e também nunca foi ao ar essa foto do meu cabelo sim eu já fiz isso com o meu cabelo eu tinha a foto de corpo inteiro e tal mas eu não achei ela pra colocar aqui foi uma coisa bem bacana mas tudo bem e uma coisa muito interessante que não foi ao ar nesse tempo todo a tirinha 964 por que que ela não foi ao ar erro meu mas tudo bem um dia estava eu em casa vendo sugestões de tirinhas o pessoal manda e tal e o cara mandou um e-mail ele falou cara não tem a tirinha 964 tem a 963 tem a 965 mas não tem a 964 e aí eu fui ver não tem realmente aí eu falei pô o que que eu fiz que pulou e tal eu abri o arquivo original o vetor criei um arquivo tirinha 964 peguei uma tirinha anterior pra me basear e esqueci que eu tava fazendo isso a hora que eu voltei pra fazer a tirinha eu olhei lá já tem a 964 criei a próxima e pronto e pulou então aconteceu aí ficou lá ficou um vácuo mas tudo bem bom mas isso não é a parte interessante e tal ó ficou melhor o som né tem que aprender a segurar o microfone beleza então assim eu sei que vocês não estavam esperando isso do que que não foi ao ar vou falar um pouquinho mais de coisas mais interessantes mas como aconteceu muita coisa que não é interessante pro ar é legal contar vamos contar agora o vida de programador ele vai muito além da web muito além de site redes sociais e tudo mais com vida de programador eu acabei vivendo muitas experiências interessantes que eu não viveria se eu continuasse trabalhando só de forma tradicional eu trabalhava em software houses vocês sabem que são software houses né pra quem não sabe já devem ter visto aqueles filmes medievais que tinha masmorra parecido então a gente trabalhava em software house e eu sou de Maringá na verdade eu nasci aqui em São Paulo mudei pra Maringá quando era criança e Maringá é uma cidade muito boa pra trabalhar com programação principalmente se você quiser história pra tirinha tá se você quiser ganhar bem ou coisa assim não é tão boa mas no resto é legal e aí surgiram muitas histórias em Maringá e tal e eu esqueci que eu tava falando ah tá então eu trabalhava em software houses trabalhei em algumas diferentes e lá tem uma cultura muito legal que a ideia é você pegar um cliente que tem um software de uma empresa ele tá bravo que rompeu o contrato com outra empresa você pega e redesenvolve tudo de novo aí ele vai ficar bravo com a sua empresa vai chamar outra empresa pra redesenvolver então é muito redesenvolvimento da mesma coisa e tal e com o Vida de Programador eu acabei expandindo um pouco mais isso daí eu conheci muitas coisas novas conheci gente legal eu conheci técnicas novas e tal muita coisa boa mas eu resumi alguns pontos aqui que eu vou falar pra vocês ah o que a gente viu por trás assim além das tirinhas além de tudo mais ah o Vida de Programador proporcionou algo que eu chamo de webterapia ah então ele acaba sendo uma terapia eu vou falar um pouquinho mais pra frente pra nós programadores coisa assim ah proporcionou algumas viagens bem legais tipo essa ah algumas sugestões de tirinhas impraticáveis eu já fiz quatro vídeos sobre sugestões que não viraram tirinhas se vocês querem ver depois são interessantes eu vou falar de algumas hoje aqui também proporcionou alguns malucos certo eu digo assim que você fazer alguma coisa pública alguma coisa online alguma coisa que vai ter público acompanhando acaba querendo ou não atraindo maluco certo dá pra ver quantos tem não tô brincando mas acaba se chamando maluco e eu aprendi a lidar com malucos eu já sabia um pouquinho mas vou falar um pouquinho disso também depois e a comunidade que se formou em volta do Vida de Programador também é muito legal e vamos falar um pouco sobre isso então é mais ou menos isso que eu vou falar na palestra aí você fala pô não era nada disso agora é o momento de sair de fininho e tal mas é legal se quiser ficar também bom então é isso Vida de Programador acabou virando um pouco mais do que o meu trabalho acabou virando boa parte do que eu vivo certo então é aquela coisa que como agora eu trabalho em casa então além de dar aula e tal eu trabalho no Vida de Programador o tempo inteiro então eu tô de madrugada lá eu tô tweetando eu tô fazendo tirinha eu tô fazendo as coisas e acabou virando um mesclado assim e tal da minha cabeça confusa legal mas vamos lá bom primeiro lugar uma webterapia o Vida de Programador ele acaba sendo um lugar onde os programadores que estão sofrendo se unem certo então acaba sendo uma coisa de trocar experiência de desabafar de coisa assim e desde que surgiu o Vida de Programador caiu em 50% o número de suicídios de programadores no Brasil não brincadeira eu não faço ideia do número mas deve ser até maior que isso por quê? porque você desabafa você tá estressado no trabalho você vai lá e lê uma tirinha você conversa com os outros você briga nos comentários o pessoal gosta de brigar nos comentários principalmente se eu falar de tecnologia certo? tipo alguma específica se eu mencionar a palavra Java a palavra Delph a palavra PHP certo? e pior que isso Git SVN gera comentário sem fim e tal essa semana essa semana foi falado de hashes certo? hashes e aí no caso tipo colocar senha em hash e tal eu até coloquei na camiseta do programador eu chamo de criptografia pra não explicar hash certo? mas gerou briga do mesmo jeito e aí o pessoal gosta de brigar por quê? extravas e tal e aquela coisa legal e tal a tirinha que mais teve comentários até hoje eu acho que passou de 500 comentários foi uma tirinha tranquila não falei de nada demais não falei de nenhuma tecnologia e tal mas a camiseta ela era assim ofende mas não manda usar Delphi então imagina então assim o pessoal vai lá desestresse e tal e eu tenho um amigo que ele virou meu amigo por causa do site eu falo pra ele que é o cara que eu tenho mais tirinhas publicadas que eu falo meu, você deve ser muito velho pra ter vivido tanta coisa assim e aí ele falou pra mim uma vez ele falou cara tá funcionando realmente como terapia cara porque eu entro eu extravaso eu mando sugestão e toda vez que sai uma sugestão minha é como se eu tivesse a alma lavada e tal então é bacana então continue eu fui ver esses dias quanto custa uma terapia online e é caro pra caramba já tem psicólogos atuando online mas vida de programador tá lá é free beleza então tá funcionando bem e além disso é uma terapia pra mim também certo porque o pessoal extravasa e tal mas eu consigo extravasar bastante consigo falar bastante e tal e é legal porque no Twitter principalmente que eu tô o tempo todo qualquer hora que eu quero falar besteira faz de conta que tem gente lá pra me ouvir eu sei que ninguém tá ligando porque eu falo lá mas é uma coisa legal do Twitter que você fala e você acha que as pessoas estão lendo então dá pra extravasar bastante e tal eu acabei ficando um pouco menos maluco por causa disso também então acaba sendo uma coisa legal e tal a gente se une no sofrimento né que mais? viagens viagens eu já viajei bastante pelo Brasil por causa do vídeo de programadores isso é muito legal então eu já fui fazer palestras em vários lugares aí é legal pra conhecer o lugar é legal pra conhecer pessoas eu contei a história do Glenn que a gente conheceu por causa de uma palestra dessas já fui pra vários lugares diferentes cidades às vezes eu acabo conhecendo só de dentro do carro porque muitas vezes eu faço um bate e volta vou e tal mas é muito legal eu tive a experiência de conhecer vários lugares bacanas e eu coloquei no mapa isso daí pra eu ter uma noção e aqui os pontinhos não dá pra ver mas tudo bem os pontinhos em azul ali é onde eu já fui por causa do programador então eu moro aqui em Maringá certo? então dá pra ver que acaba concentrando por ali porque a gente tem um sério problema de preço de passagens então muitas vezes não fica viável ir pra outros lugares mas eu tive um convite pra palestrar no Acre aí eu falei pô cara que legal existe mesmo aí não deu certo então eu fiquei na dúvida mas eu acho que um dia ainda vou pra lá e aí é legal tipo eu não fui muito pra parte de cima mas eu já fui nas cinco regiões palestrar e isso foi muito legal então conheci gente bacana experiências bacanas e tal lá em cima eu fui no Pará em Redenção conheci um pessoal bem bacana que todo ano eles vêm aqui pra São Paulo nos eventos do Imast eles acabam encontrando e tal fui pro Recife que foi uma viagem bem chata tá imagina essa viagem pro Recife era um conhecido meu chamou pra palestrar e falou ele falou não eu pago a viagem beleza você consegue incluir minha esposa acho que foi a única viagem a única viagem que deu certo da gente ir junto então a gente aproveitou deu uma passeada e tal a gente viu as plaquinhas de não nada de tubarões e tal bem bacana fui pra onde de legal também teve algumas coisas bem interessantes porque essas viagens a gente acaba fazendo correndo é divertido mas é bem cansativo teve uma vez que eu viajei pra um lugar e depois eu fiquei lembrando que eu desci em Brasília a gente deu uma passeada por Brasília a gente viu aqueles prédios dos ministérios aquele monte de coisa falasse planalto e tal e depois eu fiquei pensando meu o que eu fui fazer em Brasília eu nunca palestrei em Brasília e eu esqueci eu fiquei tentando lembrar se eu tinha palestrado em Brasília essa é a minha memória minha memória é RAM eu durmo ela apaga e tal e aí eu lembrei depois de um tempo que na verdade eu fui palestrar em Minas Gerais que foi aqui em Unaí e que aí era mais fácil ir pra Brasília e tal porque era mais perto e tal então foi uma viagem bem bacana a gente foi de carro e tal o pessoal trata muito bem nas viagens é bem legal então são experiências bem boas dá pra fazer muita coisa legal e eu tenho umas fotos aqui duas fotos pra ilustrar coisas interessantes que eu pude viver eu pude conhecer muda isso ah ficou ruim mas ó Santa Rosa a terra da Xuxa bacana hein é a cidade onde a Xuxa nasceu então eu achei que era importante compartilhar com vocês até levaram a gente pra ver olha a Xuxa morava nessa casa eu falei pô cara que legal tudo bem também eu tive algumas experiências de experiência assim de me encontrar com a natureza sabe uma experiência mais por exemplo na viagem que eu fui pra Santos eu pude ter um contato bem legal com a natureza esse contato direto na praia então a gente pude aproveitar bastante e é legal que quando eu viajo pra eu já fui pra Santos pro Rio alguma cidade assim de praia que as vezes eles botam um evento na frente da praia ou pertinho da praia e não dá tempo nem de fazer nada então eu só consigo andar assim um pouco na areia na calçada mas é bacana por mais que a gente não goste de sol por ser programador tem uma coisa legal de você ver o oceano é uma coisa bem bacana e aí tem algumas histórias de viagens curiosas interessantes tem as histórias que a gente não pode contar mas tudo bem é sempre um momento legal de experiências conhecer gente nova eu pude conhecer tanto entre o pessoal que chamava ou os participantes do evento outros palestrantes fui palestrar lá em Viçosa eu morei dois anos a foto beleza fui palestrar em Viçosa em Minas Gerais e eu já morei dois anos em Viçosa só que antes do Vida de Programador foi legal voltar lá pra palestrar e lá que eu conheci pessoalmente o Guanabara conhece o Guanabara? o Guanabara tem um ótimo curso em vídeo que o nome é curso em vídeo e ele é muito gente boa então a gente fez uma amizade legal em vários lugares diferentes conhecendo pessoas e tal nem preciso falar da Campus a Campus foi uma experiência muito legal porque eu comecei o site em 2011 a primeira palestra que eu fiz sobre o Vida de Programador foi na LatinoWare final de 2011 que eu ia palestrar já sobre o Ubuntu que eu faço parte da comunidade do Ubuntu e aí eu eu dei uma escalada eu falei dá pra gente encaixar uma dúvida de programadores? não, beleza foi aí que eu estreei e a palestra seguinte foi em 2012 aqui na Campus Party e aí desde 2012 todo ano eu tô vindo e tá sendo muito legal é sempre legal encontrar o pessoal fazer bagunça e tal tomar um monte de café inclusive eu estou extremamente chateado com vocês tá porque eu tweetei eu falei ó, tô indo pra palestra e a fila do café tá muito grande alguém leva pra mim ninguém trouxe mas tudo bem eu perdoo vocês tá eu tenho um coração bom então assim é uma coisa muito legal assim são experiências muito boas tá por que eu tô falando tudo isso e tal pra deixar com inveja? não pra incentivar também mete a cara faz um projeto legal e tal depois no final eu vou amarrar melhor isso tudo que mais? sugestões de tirinhas impraticáveis bom como o meu trabalho é fazer tirinhas todos os dias é é um trabalho muito fácil correto? mais ou menos mais ou menos fazer a tirinha em si tipo desenhar e publicar até que é um processo mais rápido porque eu utilizo o que todo programador sabe reuso certo? aquela técnica famosa do RCP reuse by copy and paste então eu tenho meu repositório de tirinhas são os arquivos de tirinhas eu vejo ah vai ser parecida com essa copia cola modifica né então então fica um processo meio rápido tal de trabalhar a só que a parte difícil é escolher a história então eu tenho muita sugestão de tirinha num determinado momento assim já tinha passado muito tempo do vida de programador eu fiz um levantamento de quantas tirinhas eu fiz e quantas sugestões eu recebi eu tinha feito 10% das sugestões que eu recebi então eu tenho bastante sugestão é lógico que tem sugestões muito boas e tem sugestões impraticáveis certo? as impraticáveis tem umas que não dá pra entender tem umas que são meio estranhas mas tem umas que são boas mas não cabem numa tirinha de um jeito legal então nos vídeos que eu fiz sobre sugestões que não viraram tirinhas tem as duas coisas histórias legais histórias que não dá pra entender e tal e eu trouxe algumas aqui pra falar pra vocês mas aí o processo de fazer tirinha o difícil é escolher uma história adaptar ela pra uma tirinha três quadrinhos seis quadrinhos vou ajustando lá depois que eu faço a tirinha a outra parte demorada muitas vezes às vezes é rápida às vezes não é é camiseta certo? então toda tirinha eu faço uma camiseta diferente então às vezes eu paro o que eu ponho na camiseta aí eu pego e falo não, não tá dando certo eu fecho vou fazer outra coisa esqueço que eu tava fazendo a tirinha aí eu volto aí eu penso de novo na camiseta e tal então às vezes a tirinha tá pronta e demora pra sair e tal porque eu esqueço eu tenho um FAQ no Vida de Programador perguntas frequentemente perguntadas e tal que eu acho que também eu esqueci de colocar no menu novo mas tudo bem e que uma das perguntas do FAQ eu coloquei essa por que você fala no Twitter tá saindo tirinha e depois ela demora um monte aí eu expliquei lá porque às vezes eu falo tá saindo tirinha e aí eu esqueço o que eu tava fazendo e demora um tempo ou pra pôr não no ar mas tudo bem é assim que funciona a minha cabeça então assim eu vejo a história adapto a história desenho a tirinha desenho a tirinha sei lá uns 10, 20 minutos faço a camiseta e aí depois monto tudo pra jogar pro ar publicar nas redes sociais e tudo mais beleza só uma coisa uma pesquisa só de curiosidade minha por onde vocês ficam sabendo das tirinhas vai levanta a mão para o Twitter Facebook Google Plus Instagram RSS e-mail ixi ah tá ele tá mandando automático por e-mail né eu até esqueci que eu tinha colocado isso tá no feed burner beleza e eu tenho uma lista de e-mails também que eu sempre esqueço de mandar e-mail mas tudo bem mais algum outro lugar que eu não falei colega do lado que fica cutucando pô vê essa tirinha beleza legal WhatsApp WhatsApp pessoal manda também pô bacana falaram pra eu criar um grupo do WhatsApp mas eu grupo mas tudo bem bom mas vamos lá que eu tava falando sugestões então eu vou passar pra vocês algumas sugestões que não viraram tirinhas e aí a primeira é a sugestão eu não coloquei a sugestão aqui mas é a tirinha do gato essa é uma história interessante o cara mandou uma tirinha eu li e tal achei engraçado comecei a fazer a tirinha e tal montei a tirinha cara a hora que eu olhei pra tirinha eu falei meu essa tirinha não é engraçada essa tirinha é cruel cara e tal aí eu desisti da tirinha e tal ela tava pronta e tal e que eu me toquei mas a história é a seguinte o cara mandou um SMS e falou cara avisa o chefe que eu vou atrasar aí não beleza aí depois mandou outro SMS cara avisa o chefe que eu vou atrasar muito não beleza cara fala pro chefe que eu vou atrasar bastante porque o meu gato morreu eu tô enterrando ele falei pô cara aí na hora eu fiz e tal e eu falei meu que crueldade colocar um negócio desse no site então esse foi foi mancada minha e tal além do cara que mandou e tal mas é uma sugestão que não virou tirinha mas tudo bem apesar de que eu não gosto muito de gato mas não nesse ponto e tal mas tudo bem mas aí eu coloquei umas sugestões aqui que eu coloquei na íntegra do jeito que o pessoal mandou então eu copiei e colei os erros de português e tal estão originais por exemplo o cara escreveu o seguinte olá gostaria que vocês inovassem e fizessem alguma tirinha que sacaneassem os leitores programadores algo que fosse resistível a eles vocês quem ganham por isso são quem devem pensar hehehe eu recebo umas sugestões desse tipo tá então assim tipo ah faz alguma coisa aí beleza tô fazendo é não tudo bem não vou nem comentar muito essa aqui ó estávamos eu e meu colega conversando sobre o sistema que estava para ser implementado e o cara novo do lado eu pô acho que com esse sistema novo de admin a coisa vai ir muito mais rápido colega tem que ver direitinho tô achando que vai ser mais complicado o chefe vai querer tudo mais rápido ambos olhamos para o cara novo e o cara novo a minha prima toma sorvete eu e meu amigo tipo assim dá pra incluir eu na última linha também que eu vou ali atirei e falei tá né beleza e aqui fica a sugestão assim se alguém de vocês conseguir adaptar de um jeito legal vocês me mandam depois então assim é interessante é ah tudo bem é isso beleza próxima mensagem do log do comit encontrado no controle de diversão descomentando o código desse necessário outra sugestão pra tirinha ia ficar bem massa né é como que funciona o meu processo eu tenho as tirinhas que eu recebo elas ficam lá numa separação lá sugestões tal chega lá a sugestão e eu tenho uma pasta de tirinhas de sugestões de tirinhas que são melhores que é a pasta chamada supimpa onde eu guardo as melhores histórias às vezes a sugestão chega eu olho eu falo meu que legal e já faço a tirinha na hora então às vezes o cara fica até espantado ele mandou a tirinha eu faço no dia no dia seguinte tal e às vezes eu pego e vou lá na pasta supimpa e fico olhando as tirinhas então ontem ou anteontem um dia essa semana eu publiquei uma tirinha que o cara mandou lá em 2011 então tipo às vezes eu falo ó sua tirinha foi publicada o cara pô esqueci que eu tinha mandado e tal acontece é bem aleatório às vezes eu pego uma tirinha nova às vezes eu pego uma antiga e tal eu vou avaliando então tem as supimpas tem as que vão ficando aí depois que eu faço eu tenho um arquivo um orto lá mas beleza mais sugestões personagens se divertindo e fazendo muitas coisas essa dá pra pensar em bastante coisa fica bem aberto né então dá pra enquadrar qualquer uma assim e jogar pro cara ó fiz mais sugestões um chefe não programador te cobra pelo projeto e o chefe programador não te passa o projeto aposto que vocês já viveram isso alguém já viveu isso é bem comum é bem cotidiano mas falta um pouco de interesse coisa interessante né mas tudo bem então tem várias assim ao acessar o site apareceu publicações de teste pô bacana isso acontece bastante a gente faz muito isso é já fiz tirinha sobre isso também mas não a partir dessa sugestão mas tudo bem eu fiz uma tirinha esses dias acho que umas duas semanas ó o cara apresentando pro cliente o projeto ele falou ó a gente cadastrou os dados de teste e tal aí o cara reclamando não não tem ninguém com esse nome na minha empresa não mas isso é teste não não tem nenhum fornecedor com esse nome não é só teste e tal então é bem comum acontecer isso principalmente os Loren Y alguém usa Loren Y aqui? Loren Y é uma maravilha eu amo Loren Y eu tenho um amigo que ele fez um site pra uma paróquia certo e foi apresentar o site direto pro padre então foi apresentar o site pro padre na paróquia e tal e na parte da sessão de fotos ele esqueceu de tirar uma foto de teste que ele tinha colocado vocês se lembram da Larissa Riquelme? ele tava apresentando pro padre o site da paróquia com foto da Larissa Riquelme mas tudo bem então acontece acontece muito e tal sempre verifiquem antes de apresentar e tal tudo bem tem uns sites interessantes de placeholder pra imagens que ele só coloca uma imagem nada com o tamanho da imagem ou as vezes ele pega umas imagens de banco de foto que imagem padrão então façam isso por favor foto beleza vamos lá mais sugestões uma pequena empresa vende luvas e quer melhorar seu atendimento e procura como fazer no CRM um jovem explica a melhor forma para isso então tá né o cara quer vender luvas tudo a ver e tal beleza eu tenho eu as vezes eu tento entender assim a pessoa porque tem história realmente que ela é muito engraçada na hora se vai contar pra alguém perde a graça né mas tem uma hora que eu não entendo nem o que que tava em volta e tal mas é bem normal pô cara foi muito engraçado e o cara ah tá beleza mas tudo bem ah acabou mas tem tem muitas sugestões interessantes teve uma sugestão que eu até coloquei no vídeo sugestão de tirinha o cara foi contar uma história que aconteceu de engraçada mas era engraçada no pedágio tipo ele foi pagar o pedágio aí foi dar o dinheiro na verdade ele foi jogar o recibo fora jogou o troco fora e tal tipo o cara fez uma besteira mas não tem nada a ver com vida de programador e é comum eu recebo muita história que não tem nada a ver com nada certo além das muitas sugestões repetidas que muitas pessoas me mandam que aqui eu listei algumas talvez você já deve ter ouvido isso a do porta copos já ouviu a história do porta copos é uma história antiga até hoje não usa mais CD mas o cara reclamando ó, tá com problema aqui no porta copos do meu computador que porta copos? não, porta copos aí vai ver é a bandeja de CD o cara abre e bota um copo lá já recebi muitas vezes essa história é uma história antiga muitas vezes a pessoa não viveu isso mas ela quer falar que ela viveu isso e tal tudo bem a história de fechar janelas eu recebo muito até hoje tipo a pessoa reclamando de erro no sistema e tal tá muito lento ah, tenta fechar janelas aí o cara ah, peraí aí vai lá e fecha a janela do escritório e tal recebo direto essa história tá eu acredito que acontece muito realmente mas já recebi muitas vezes ah consertar a impressora a primeira tirinha do vídeo de programador era tirando sarro dessa história tipo pô, o que você faz? sou programador ah, ótimo eu tô com problema na minha impressora você pode dar uma olhada? aí o cara pô, que parte de programador você não entendeu, né? e é muito comum a gente é chamado pra ver impressora muitas vezes a gente odeia impressora quem odeia impressora aqui? vai, pode isso, legal eu costumo dizer que os programadores eles se empenham mais pra trabalhar pra eliminar as impressoras da face da terra certo? porque a gente programa aplicativo de celular pra você mostrar passagem no celular pra não ter que imprimir o boleto ingresso de cinema direto no celular porque a gente quer matar as impressoras aí vai lá os caras inventam impressora 3D ô, programador vem cá eu tô com problema no bico aqui mas tudo bem e acontece direto e aí eu recebo muita sugestão de histórias de impressora na verdade já saiu mais de uma história de impressora lá no site com variações mas eu acabo deixando de fora porque já teve muitas também é muito repetitivo e uma sugestão que eu recebi muito foi uma vaga pra ator vocês lembram da vaga pra ator? na verdade era vaga pra programador PHP certo? alguém aqui é programador PHP? só pra eu saber? eu acho que a vaga já fechou mas deixa eu explicar o que que era que eu recebi muitas vezes a mesma dica vaga para programador PHP empresa era uma empresa de filmes para maiores de 18 e tal e aí precisava ter disponibilidade também pra atuar como ator nos filmes isso é sério saiu essa vaga tá? vocês podem procurar na internet muita gente me mandou a hora que o povo viu, ferveu eu recebi muitas vezes seguidas no mesmo dia eu recebi muitas vezes a mesma sugestão cara, olha essa vaga olha essa vaga e tal então acaba recebendo muita coisa igual e tal então assim se você mandou a sugestão pro site e eu não publiquei pode ser porque ela já tenha saído de alguma outra forma às vezes eu até aviso a pessoa ó, saiu uma muito parecida e tal pode ser porque não deu pra adaptar ou pode ser só porque tá guardada igual as de 2011 que eu ainda tô publicando e tal acontece bastante eu gosto de voltar lá e ver o histórico tem história que eu já parei umas 5 vezes pra fazer a tirinha dela e ainda não consegui adaptar aí de repente surge uma ideia eu consigo adaptar aquela história e tal fica bacana mas é é uma coisa bem aleatória e subjetiva assim essa parte de criar a tirinha e tal mas beleza bom então essa é a parte de roteiros é a parte engraçada e tal agora a gente pula pra parte dos malucos certo? é o para-raio de maluco você faz uma coisa faz um pouquinho assim de visibilidade online e tal começa a chegar maluco maluco de todo tipo tem aqueles malucos clássicos e tal de me segue vira meu amigo e tal que ainda é um nível bem tranquilo e tal tipo assim é normal falar isso mas você já percebe que são malucos de cara e tal mas tem os malucos um pouco diferentes por exemplo eu já tive um caso ou outro com hackers pô cara eu sou hacker eu vou derrubar seu site e tal sabe essas coisas assim? então teve um monte de maluco que já chegou ameaçando e tal e nunca aconteceu nada e tal teve um caso de um cara que ele conseguiu aplicar realmente um DDoS no site na época eu não usava ainda o Cloudflare depois eu coloquei o Cloudflare minha vida virou outra e tal mas o cara tava atacando com aqueles scripts de DDoS que pega um monte de zumbi e tal e eu não sei se vocês sabem resumindo DDoS ele é um ataque de negação de serviço ele não deixa as pessoas acessarem porque tá muito sobrecarregado o servidor mas não é que ele atacou e invadiu o site ele só tá impedindo todo mundo de acessar eu fiz um vídeo uma vez falando sobre os rolezinhos no shopping lembra do rolezinho? é um DDoS na vida real vai tanta gente no shopping que quem quer comprar não consegue e tal mas beleza e aí o cara começou a atacar e começou a mandar mensagem cara loucão ele usava um avatar acho que do Naruto e tal e aí falando e bravo e tal e aí eu comecei a conversar com o cara eu falei meu que que você tem tanto contra o site não porque e às vezes ele falava umas coisas que não dava pra entender e tal de lógica e tal e o cara bravo e o cara bravo e tal atacava aí eu entrava em contato com os servidores eles conseguiam derrubar o cara e depois ele voltava com outro script e tal e ficou um negócio chato assim por um tempinho e eu conversando com o cara e eu tentando conversar eu falei meu fala pra mim de verdade cara eu quero saber eu te fiz alguma coisa cara eu te ofendi de algum jeito alguma tirinha eu falei alguma coisa que eu não devia o cara não cara o problema é comigo mesmo e tal e continuou e tal e eu falei não cara eu queria entender o que que tá acontecendo e tal não faz o seguinte cara eu paro de atacar se você falar de mim no tweet me retweet e tal que eu paro de atacar eu falei meu se eu te retweetar eu vou te retweetar meio te zoando você não vai gostar aí ele não o cara ficou aí chegou um ponto que o cara falou não faz o seguinte cara me aceita como amigo tal que eu paro de atacar não cara tranquilo e tal e comecei a conversar com o cara e parou o cara parou de atacar o cara apagou os perfis na rede social e sumiu eu sei só o primeiro nome do cara mas não faço ideia então assim foi uma história interessante foi uma história que depois nunca mais esqueci sabendo do cara o cara não voltou a falar comigo eu não sei quem é não sei se algum de vocês se for pode conversar comigo depois tá sem ressentimento numa boa mas é legal porque tipo eu fiz amizade com um cara que eu não sei o que é e tal e foi legal mas tudo bem então assim tem maluco de todo tipo tem os outros malucos que acredito que vocês podem ter passado por uns malucos assim que são pessoas querendo contratar hackers certo cara é engraçado que tem muita gente querendo contratar hacker pô cara você consegue hackear um facebook pra mim? consegue hackear uma conta e tal em 2007 em 2007 ou 2006 2007 se não me engano eu não tinha vida de programador ele surgiu em 2011 mas eu tinha um site pessoal que era andrenoel.com.br e tá lá meio perdido e tal e eu escrevi um texto que o texto era assim como como descobrir senhas do MSN o MSN tava em alta e tal e o meu texto era assim pra eu tava comentando de uma estratégia que tava mandando por e-mail que era assim descubra a senha do MSN de quem você quiser e tal roda esse script manda num determinado e-mail só que pra funcionar no meio do script você tem que colocar o seu usuário e sua senha senão não funciona e tipo assim o povo tava mandando e-mail com as senhas e tal ah eu achei que tava levantando plaquinha de tempo mas tudo bem e aí o povo mandava senhas e eu escrevi sobre isso cara eu comecei a receber muito e-mail e comentário de pô eu tô tentando e não tá dando certo o que que eu tenho que fazer eu falei e-mail não eu tô explicando que não era pra fazer isso e tal e aí eu fiz a coisa mais certa a se fazer eu apaguei o e-mail original que eu tinha postado original mesmo e eu fiz a coisa mais certa que eu coloquei um e-mail meu certo eu criei um e-mail no Hotmail e tal pra ver se o pessoal tava mandando mesmo e botei lá comecei a receber muito 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 e-mail com senha passou de 10 mil e-mails com senhas e depois eu perdi esse e-mail nunca mais olhei e tal mas eu testei algumas pra ver se era de verdade as pessoas estavam mandando as senhas eu recebi mais de mil comentários no post ou os comentários eram falando que não deu certo ou era me xingando porque não deu certo então o povo ficou nessa doida e tal ah eu quero hackear e tal até hoje eu recebo e-mail pro pessoal querendo hackear e aí depois por causa do vida de programador evoluiu porque eu fiz uma tirinha chamada hacker de facebook e aí o pessoal vê o título hacker de facebook e me manda e-mail querendo hackear facebook muita gente me pede pra hackear facebook depois de um tempo eu fiz um vídeo em parceria com técnicas de invasão não sei se você conhece o site é bem bacana que ele ensina alguma coisa de segurança e o vídeo o nome era como se tornar um hacker uma coisa assim comecei a receber comentário no youtube de gente querendo hackear facebook gente querendo hackear sei lá o que whatsapp o que for e ainda no youtube comecei a receber um monte de comentário do povo ó eu hackeio e tal manda um whatsapp pra mim e tal aqui eles vão direto pro spam mas tudo bem então tem muito maluco que você fala que o programador ele vem querendo que você hackeie alguma coisa aí só pra ficar mais divertido a minha tirinha hacker de facebook era assim a pessoa chega pro programador você é programador você consegue entrar no meu facebook aí ele pô consigo é só me passar seu usuário sua senha então ó usa essa quando alguém vier te encher o saco você passa isso daí fica bacana e aí tem mais um tipo de maluco que esse acredito que vocês devem ter presenciado vários que são as propostas indecentes certo sabe aquelas propostas não ainda não chegou nesse ponto sabe aquelas propostas pô cara faz não custa tanto não faz o seguinte se você fizer eu vou te dar muita visibilidade porque eu tenho contatos e tal quem já passou por isso levanta a mão pô você vai usar como portfólio você coloca no seu portfólio e aí você usa pra teste e aí você vai ganhar muito dinheiro com isso certo então isso é muito comum convida de programador oi chega mais perto eu não tô ouvindo isso exatamente ó vamos fazer um negócio que é ganho certo depois você ganha uma porcentagem porcentagem de uma coisa fictícia deixa eu contar uma história então mais próxima e tal como eu sei que não vão ver o vídeo então foi uma história bem próxima chegaram pra mim falando pô cara eu tô um cara tava estudando engenharia civil eu tô querendo montar uma empresa com os amigos pra gente desenvolver aplicativo de celular porque aplicativo de celular é o que vai dar dinheiro agora dá muito dinheiro agora vamos desenvolver aplicativo de celular e tal tá eu e mais dois amigos e tal eu falei tá cara mas alguém de vocês sabe programar não cara mas um deles ele já sabe ele trabalha com instalar aplicativo pros outros e tal tá beleza então não porque isso aqui vai dar dinheiro você não quer fazer junto com a gente não beleza é então tem muita história assim e com vida de programador eu passei um pouco pra área de publicidade que eu faço publicidade no site comecei a receber muita proposta de publicidade nesse nível sabe tipo assim não cara põe um banner no meu site aí e depois eu te divulgo e tal aí as vezes você vai ver tipo eu tô com um tanto de seguidores e o cara tem nem 10% e tal não porque eu vou te fazer muito conhecido e tal eu tenho clientes e tal tô assim ó 15 valeu é então é muito comum eu recebi uma proposta de uma grande empresa de essa empresa que vende de tudo eu não sei o nome da tipo de loja que vende eletrodomésticos informática sabe esses grandes varejistas e tal e aí a empresa queria fazer propaganda no meu site beleza o que vocês querem fazer a gente tava pensando em botar um banner no topo botar uma barra superior colocar um post tipo eles queriam tomar o site inteiro praticamente não beleza vamos combinar o preço e tal não a gente tá pensando fazer o seguinte a gente doa 8 computadores pra você sortear pros seus leitores eu falei ah então vocês vão tomar o meu site todo em contrapartida eu vou sortear pra fazer mais divulgação de vocês ó o cliente tal tá sorteando pra vocês e tal então tem umas ideias muito malucas eu falo não você não vai tomar o meu site todo e tal e é muito comum certo essas propostas e tal malucas e tal beleza e aí o último ponto assim que surgiu no Vida de Programador uma coisa que foi muito legal que acabou criando uma comunidade em torno do Vida de Programador que é muito legal porque a gente tá conectado de uma forma que às vezes a gente nem sabe mas por causa do site dos comentários das redes sociais esse contato todo esses contatos de viagens contatos com pessoas e tal acabou fazendo uma comunidade muito legal e muito por causa da identificação aquele negócio de meu eu passo a mesma coisa todo dia e tal ou o cara manda uma sugestão nova o cara chora junto passa pros amigos e tal desestresse e tal e acabou criando amizades também eu fiz muita amizade por causa do site eu já conectei pessoas eu falei dos pedidos de casamento mas além do pedido de casamento as pessoas usam a minha influência pra fins malignos por exemplo eu já juntei casal de namorado e tal o cara conheceu pelo Twitter nas conversas eu acabei unindo duas pessoas já coloquei gente pra trabalhar em empresa por causa do site fazer esse contato e tal tem tal pessoa ajudar então umas coisas do tipo tinha uma época que eu tinha uma área de vaga de emprego no site que agora não tem mas eu quero voltar com ela que eu já pensei até em dar um nome de cafetão virtual tipo assim você quer alguém pra fazer programas eu coloco você em contato não ia dar certo né não mas eu tô com uma ideia mais legal eu falei ontem com a Laís eu vou implementar por favor não roube minha ideia tá gravado que a ideia é minha tá mas eu vou fazer um cadastro pra programadores que o nome vai ser alguma coisa tipo amigos da Skynet certo você sabe o que é Skynet os robôs eles vão se rebelar contra os humanos eles vão matar todos os humanos mas eu entendo que eles vão poupar os programadores certo porque os programadores que criaram que cuidam do carinho e tudo mais e tal só que como que eles vão saber quem é programador então eu vou fazer um cadastro pra programadores então você vai pôr lá os seus dados você vai dizer o que que você sabe de programação pra convencer que é programador vai poder mandar uma mensagem pra Skynet e tal quando eles atacarem vai ter o cadastro pra poupar os programadores legal enquanto a Skynet não toma conta e a gente tá trabalhando pra que isso seja logo a gente pode usar esse cadastro também pra vaga de emprego eu posso passar pras empresas tá precisando de programador tem um cadastro bacana aqui legal então eu vou trabalhar pra implementar esse negócio logo e aí vai salvar muitos programadores legal uma dica pra vocês programadores todos não coloquem Captcha no programa de vocês isso é o que deixa os robôs mais nervosos tá Captcha no Captcha você tá excluindo os robôs isso é discriminação tá mas beleza vai voltando então a gente acabou criando uma comunidade essa interação e tal e acabou criando um grupo muito legal porque uma coisa que eu gosto de falar bastante é o seguinte por que que o Vita de programador deu certo não faço a mínima ideia não tô brincando não foi a minha intenção a minha intenção era desestressar e criar coisa que fosse engraçada não imaginei que ia crescer tão rápido e ficar tão legal mas deu certo por quê? por causa de algumas coisas entre elas o público-alvo é um público muito legal é um público de alto nível e é um público que tá online o tempo todo e é um público que não gosta de ficar fora do computador então qualquer hora que eu falo na internet tem gente lá falar comigo e tal mas assim como que a gente sobreviveu nesses sete anos como que chegou até aqui o Vida de Programador ele virou quase uma rede social por causa disso tudo você olhar os comentários é quase uma rede social ali porque a rede social ela serve pra quê? pras pessoas brigarem então os comentários eles funcionam bem com isso mas assim a gente tem uma rede de sugestão uma rede de apoio uma coisa legal nos comentários e até nas redes sociais às vezes as pessoas usam quase como um fórum dá uma ajuda coisa que saiu na tirinha então explica uma técnica melhor o pessoal tira dúvida e tal cria um contato também pra ver coisas novas eu já aprendi um monte de técnica nova interessante porque em 2011 eu era um ótimo programador em PHP certo? pelo menos eu me considerava comecei com o site em 2012 eu comecei a fazer mestrado então o site e o mestrado me deixaram um pouquinho fora do mercado lá por 2012 o PHP teve aquela reformulação toda e blá e eu fiquei um pouco atrasado e aí eu aprendi muita coisa por causa do site o pessoal falando o pessoal comentando jogando link do GitHub então acabou virando um lugar legal também até pra ter contato de onde buscar ajuda e tal as amizades que as amizades que o pessoal mesmo criou a amizade que eu criei o pessoal então virou um apoio legal eu tenho um ótimo público já falei pra vocês um público que se identifica e gerou um engajamento e é isso que eu quero deixar de dica pra vocês vamos fazer alguma coisa online um projeto qualquer qualquer coisa vocês precisam assim pensar como que as pessoas vão se engajar com isso certo por exemplo três corações que ninguém de vocês trouxe café pra mim mas tudo bem como que eles estão engajando o pessoal eles dão café de graça perfeito mas eles estão preocupados em que? vamos conhecer o nosso público quem é o nosso público? nosso público é um bando de doido que quer ficar acordado até de madrugada beleza o que eles precisam? café perfeito agora imagina se eles fossem pra um outro evento evento dos engomadinhos e que estão lá só pra fazer um social e tal e que não vai ficar até de madrugada eles não vão fazer a mesma ação a mesma estratégia de dar café o tempo todo e tal eles já vão dar um café numa xicrinha toda chique pro cara tomar assim certo? então você tem que conhecer o seu público ver como você vai atuar e como que vai engajar o pessoal então conheça o seu público certo? em 2011 em julho eu tive uma experiência que mudou a minha vida eu tava no Fizzly em Porto Alegre então a gente foi jantar numa churrascaria que foi a churrascaria mais cara da minha vida mas tudo bem e foi um monte de gente lá do evento um monte de gente que mexia com web gente que já tava fazendo sucesso na internet com empresa de desenvolvimento publicidade um monte de coisa conversando e tal e de repente eu olhei aquela mesa que só tinha homem em Porto Alegre e foi uma experiência que mudou a minha vida lá eu aprendi uma coisa muito importante sobre web um cara chegou pra mim ó eu tava lá comendo uma boa quietinha e tal e o meu amigo do lado falou meu esse cara é do vida de programador ele disse pô sério e tal e fazia o que? 5 meses de sites só aí eu falei é cara desculpa e tal ele disse não cara seu site é legal e tal aí um cara pegou e falou meu seu site é uma ótima opção de publicidade direcionada eu falei cara que massa o que que é isso? aí ele falou não cara você tem um público direcionado você tem um público que você sabe quem é você tem um público que é de programadores se o cara anuncia na Globo.com no UOL ele alcança o mundo inteiro mas alcança cozinheiros administradores advogados médicos todo tipo se alguém quiser publicar alguma coisa relativa a programação informática você tem um público alvo um nicho bem legal então o que acontece eu conheço o meu público eu conheço o que meu público gosta o que meu público não gosta a publicidade que eu faço no site eu sempre tento usar uma publicidade que não enche o saco porque eu sei o que me enche o saco quando eu navego em outros sites eu já tive muita proposta daqueles banners que tomam o site inteiro banner que fica só lá embaixo você passa o mouse e vira um Godzilla eu falo meu, isso eu acho horrível então eu não coloco porque eu conheço o público então isso acaba gerando engajamento então você vai fazer um aplicativo você vai fazer uma rede social o que for pra quem você tá fazendo qual é o seu público-alvo então você tem que pensar nisso gerar esse engajamento e essa é a maior lição que eu aprendi com o Vida de Programador a gente conseguiu juntar pessoas que tem algo em comum e que a gente se conhece e a gente consegue falar a mesma língua legal e agora a última coisa o sucesso do Vida de Programador é graças a você uma coisa que eu aprendi naqueles cursos de marketing grátis é que quando você coloca uma imagem assim funciona tá são as imagens mais clicadas na internet vocês estão doidos pra clicar aqui no telão mas beleza mas beleza aí agora a gente vai pra parte mais legal perguntas aqui tem os meus contatos tem o site tem as redes sociais podem me adicionar podem mandar o que quiser menos nudes tá tudo bem perguntas pode perguntar qualquer coisa está aberto pra vocês deixa eu tomar o meu café extremamente fraco enquanto isso bom dia bom dia você considera que os programadores hoje tem que ter um hobby assim que não fuja tanto da área mas que também não seja programar não só pra dar aquela aliviada mas pra ele desligar necessariamente ele precisa desligar o momento pra poder ser mais produtivo depois seu caso foi o desenho mas sei lá o nosso seria um criação de jogo ou um sudor acho necessário tá só vou dar um segundinho pra um jabá bem rápido que eu tava esquecendo amanhã 3 horas da tarde o palco liga dos desenvolvedores eu vou estar lá também falando sobre programadores mais específico legal então vamos lá e eu trouxe uns livrinhos pra vender eu tenho pouca coisa mas é livro de tirinha também hobbies pelo que eu vejo todo programador já tem um hobby eu acho interessante e bom muitos deles o hobby é próprio jogar jogo de computador se você não desenvolve jogos é um ótimo hobby se você desenvolve você vai ficar na neura pô tem um erro aqui mas eu acho que acaba sendo uma coisa natural é importante se desligar um pouco é importante porque se você não se desliga você tem uma produtividade muito alta mas por pouco tempo porque você vai entrar numa estafa então acaba tendo um hobby tem tem os hobbies mais diversos então você tem tem um povo que você não imagina mas faz parte de uma banda povo que joga golfe não, isso aí eu nunca vi mas tudo bem mas é importante mesmo eu vi aqui isso bom dia meu nome é Carlos sou professor de informática de João Pessoa, Paraíba você ainda não foi lá foi em Pernambuco não me convidaram ainda vou me convidar tiver um evento lá a gente convida você primeiro eu queria perguntar primeiro eu quero agradecer porque eu uso as suas tirinhas nas minhas provas ah legal os alunos gostam pra caramba eu queria assim primeiro saber como é que você lida com seus direitos autorais e segundo dica de tirinha já fez alguma tirinha sobre Campus Party? já já fiz tirinha de Campus Party tem mais de uma na verdade mas tem tem uma bem legal que eu pus uma quase que história real o programador conversando com a esposa ah tá mas você vai viajar você vai lá pra Campus Party por que você vai levar o computador? não lá eu vou usar mas você vai lá pra usar o computador? não lá é muito legal tem um monte de mesa que a gente chega lá liga o computador conecta na rede e fica lá programando mais ou menos isso quem não é da nossa área não entende muito bem mas é engraçado mas tem mais de uma da Campus Party dá pra procurar pela tag lá que vai achar tirinhas em provas cara eu fico feliz toda vez que eu vejo tirinha em prova o pessoal me manda eu acho legal se você quiser me mandar um print também eu jogo nas redes fica legal eu sou professor também eu tô dando aula em faculdade às vezes eu uso tirinha nas aulas também eu não uso tanto porque senão eu vou ser aquele velho chato que só faz tirinha mas eu peguei uma disciplina nova pra dar agora e eu tava vendo a matéria do ano passado e o cara botou na prova uma tirinha eu falei pô que legal direitos autorais nas tirinhas eu não tenho tirinha nesses slides mas toda tirinha minha tem um selo da Creative Commons então as tirinhas elas são publicadas em Creative Commons é a Creative Commons aquela CC NCSA que é uso não comercial então se você quer um uso comercial da tirinha a gente faz acordo de publicidade pra isso se você não for usar pra fim comercial pode usar à vontade o SA o Shake Alike você pode modificar a tirinha e republicar a tirinha desde que mantenha a mesma licença e mantenha a fonte de onde saiu a autoria baseada na vida de programador e tal e a primeira coisa é o buy o buy que é manter a autoria tem gente que às vezes pega a tirinha publica ela inteirinha no Facebook só tira o vida de programador isso não pode fazer pela Creative Commons e isso é o que mais me deixa com raiva porque meu por que você vai tirar que diferença faz tirar se quer colocar um logo da sua fanpage bota em cima mas mantém o outro então então é isso as tirinhas podem ser usadas pra fins não comercial não precisa nem perguntar porque já tá lá o selo do Creative Commons é a vontade buy NCSA então é tem que manter a autoria não comercial e se for modificar tem que manter a mesma licença mais perguntas? beleza? então é o seguinte eu tô aí até sábado de manhã vocês não vão me ver porque eu vou sair seis da manhã daqui mas eu tô por aí vocês podem chegar pra conversar a qualquer hora e tal sem problema amanhã três horas no palco liga dos desenvolvedores e muito obrigado e eu tenho livros mais perguntas? e aí eu tô aí